MÚSICA Bem-vindos a mais um vlog de Very Algoé. Neste vlog vou-vos falar de limão. Até porque estamos numa altura em que a coisa começa a arrefecer. Consideravelmente e as nossas defesas ficam em baixo e nesta altura que estamos a passar com esta situação do vírus é importante uma ingestão de vitamina C porque a vitamina C é daquelas que não são produzidas pelo organismo, temos mesmo que as ingerir e que não permanecem muito tempo no nosso corpo. Portanto, a ingestão diária de vitamina C é extremamente importante, principalmente nesta altura agora de mais frio. O limão é o fruto do limoeiro e é utilizado o fruto inteiro, inclusive a casca e as folhas do limoeiro também para tratamentos. Então, é um fruto que toda a gente conhece muito utilizado na culinária, em bebidas, em tudo e mais alguma coisa, mas é mal utilizado no que toca a fitoterapia. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Para já, o que eu tenho para vos dizer é sobre o limão. Está carregado de vitamina C e flavonoides, portanto é muito bom para a imunidade e para proteger os vasos sanguíneos. É bom para tratar gripes e constipações. Baixa a febre, já vos vou dizer a forma correta de utilizar o limão para baixar a febre. Amigdalites, faringites, bota, reumatismo, escorbuto, é purificador do sangue. Faça um tratamento com limão durante uma série de dias. São muitos limões, acho que chegam a ser 100 limões para um tratamento. Mas isso é uma coisa que tem que ser recomendada mesmo por um profissional contente e purificado. Dissola as placas de gordura nas artérias. Portanto, é para arteriosclerose, anti-inflamatório, anti-alérgico e hipotensor. Trata cálculos renais, artrite, protege os vasos sanguíneos e articulações. E é excelente para alterar o nosso pH. A maior parte das pessoas tem o pH do corpo ácido. E isto sabe-se que provoca inúmeras doenças, inclusive cancro. Porque as células pré-cancerígenas e cancerígenas desenvolvem-se muito bem em ambientes ácidos. E então o limão é uma das coisas que se utiliza na fitoterapia para tornar o nosso pH alcalino. Com o pH alcalino estas doenças não se conseguem desenvolver. E então é uma boa forma de cura e prevenção. É bom também para o nervosismo, para insónias, enxaquecas, palpitações, asma, problemas digestivos também. Porque é bom para proteger todo o aparelho digestivo. Obviamente tem as suas contraindicações, contudo porque ninguém é 100% saudável. E então para quem tem insuficiência renal e descalcificação óssea, cuidado com o tratamento do limão. O tratamento que falei dos 100 limões. Podem consumir limão sim, mas em doses mais reduzidas. Cuidado com o contacto com os dentes, porque pode danificar os malta. Há tratamentos com limão para branquear os dentes, mas não se esqueçam que se forem fazer esse tipo de tratamento, têm que proteger os dentes. A seguir com óleo de coco, por exemplo, é uma boa opção. Cuidado com a pele também. Antigamente utilizava-se o limão para clarear a pele, quando ter a pele branquinha era muito bonito. Segundo os padrões de beleza da altura. Utilizava-se então o limão para branquear a pele. Para quem queira fazer isso, cuidado porque queima. E não estejam ao sol se tiverem o sumo de limão na pele, porque em vez de ficarem branco vão ficar bastante escuros e manchados. Que é um problema. Então cuidado com o contacto com os dentes e com a pele. Se forem fazer tratamentos com limão, se calhar beber por uma palhinha capaz de ser mais seguro para não danificar os dentes. Como utilizar o limão? A maior parte das pessoas utiliza só a parte amarela da casca para fazer a infusão. Porque a infusão fica mais amarela, com o cheiro mais intenso ao limão. Tudo bem, eu entendo isso. Mas para tratamentos, a parte branca da caixa que está por dentro tem que estar na água. Porque a maior parte das propriedades terapêuticas do limão está nesta parte branca. Principalmente se vocês quiserem baixar a febre, esta parte branca tem que lá estar porque senão não me faz efeito. Ok? A última vez que eu tive febre foi por causa de um abscesso. Estava com 39, mais coisa menos coisa. E eu fui imediatamente fazer a infusão. A infusão faz-se com a parte amarela e branca da casca e o sumo do limão. Mais à frente no vídeo vou mostrar exatamente como é que se faz na prática. E em meia hora a febre baixou de 39 para 36 e meio, que é a minha temperatura normal. E não voltou mais. Portanto, muito mais eficaz do que aqueles medicamentos têm que se tomar de X em X tempo para a febre não voltar. Neste caso foi só preciso uma chama com a infusão e a febre baixou e fiquei porreira. Dá para vocês pegarem uns caroços do limão e semearem. Estão umas plantas muito bonitas em vaso para o interior para purificar o ambiente, mas depois não dão limões. Eu já vi alguns limoeiros em vasos grandes no exterior. Dão limões, mas é sempre mais aconselhado ter em terra para ela ter espaço para crescer. Uma curiosidade em relação aos limoeiros. Isto foi-me ensinado pelas minhas alunas de yoga. Eu tive uma turma sénior, portanto a maior parte delas tem terrenos com limoeiros. E elas disseram que para, e por experiência própria funciona mesmo, para os limoeiros varem. Muitos limões é preciso bater no tronco com um ramo, um pouco como ativar o fluxo sanguíneo. É a mesma coisa com o limoeiro. Portanto, há quem diga que é preciso chamar de nomes também. Eu não iria tão longe, mas estimular o fluxo no tronco da árvore parece-me então uma boa solução para ela dar muitos limões. Vou-vos mostrar então agora como é que se faz para fazer uma infusão apropriada para tratamento, principalmente para baixar a febre. Música 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 Espero que tenham gostado deste episódio. que vos seja útil. Façam likes, subscrevam os nossos canais e passem esta informação a pessoas que vocês saibam que isto vai fazer alguma diferença. E até o próximo vlog. Música Música Música